Jornal da Cidade, oferecimento, colégio e pré-vestibular Losango, sistema de ensino Bernoulli, Cacau Show, surpreenda quem você ama, com presentes Cacau Show, 3821-2173 e Crede Alto, financiamento rápido e sem burocracia e veículos zero quilômetro. Oi, na edição de hoje do Jornal da Cidade a gente mostra o primeiro jogo do Lavras Vôlei em casa. A equipe recebeu o Fiat Minas pelo Campeonato Mineiro de 2018. Tem ainda o anúncio da duplicação da Ponte Branca no bairro Cascalho e a previsão do tempo para essa quarta-feira. O time masculino do Lavras Vôlei começou a semana fazendo o primeiro jogo em casa pelo Campeonato Mineiro de 2018. A partida foi contra o líder da competição, o Fiat Minas. O jogo foi na noite dessa segunda-feira no ginásio do LTC. Pela primeira vez a equipe masculina do Lavras Vôlei jogou em casa e a expectativa para essa partida era grande. A preparação é muito forte, bons treinamentos, muito estudo, muito foco de todos os jogadores e de toda a comissão técnica em fazer com que o time cresça de uma partida para a outra. É um momento muito importante, o Campeonato Mineiro vai nos preparar para um desafio muito importante que vai ser a Superliga C, onde nós vamos buscar a vaga para a Superliga B. Então, mais uma grande partida enfrentando um grande adversário e estamos preparados para fazer uma grande partida. Para os jogadores, a fama de uma torcida animada aqui na cidade acabou ajudando. A expectativa é bem boa, acho que a torcida aqui é bem apaixonada pelo vôlei, pelo que a gente acompanhou na última temporada do Feminino. O pessoal lotando esse ginásio aqui e eu acho que vai ser bem importante o sétimo jogador em quadra. Por causa da chuva que caiu nessa segunda, o ginásio não ficou lotado, mas tinha bastante gente. Essa semana, o Lavras Vôlei ainda tem mais duas partidas em casa. Nessa quarta contra o JF Vôlei e na sexta-feira contra o Sada Cruzeiro. É um dia de felicidade, o trabalho hoje continuando, agora o vôlei masculino. É o primeiro de uma série de três passos. Tomara que eles consigam o objetivo deles, é disputar o Mineiro, Superliga B e aí vamos para o que acontece na A, né? Uma conquista para nós, para a cidade, né? Vamos ver se o esporte vai galgando mais espaço em várias modalidades nos próximos anos. E a nossa equipe do Esporte em Foco está acompanhando todas as partidas. Você confere sempre nas transmissões ao vivo do nosso Facebook. E o Júnior Murad traz agora um resumo de como foi esse primeiro jogo aqui em Lavras. Com você, Júnior. Olá, meus amigos que acompanham o Jornal da Cidade pelo Lavras.tv. Pois é, ontem, mais uma vez, a equipe do Lavras Vôlei enfrentou o poderoso Fiat Minas, que é, aliás, líder do Campeonato Mineiro de Vôlei masculino. Um jogo bom, um jogo equiparado em alguns momentos, mais uma vez, mas a equipe da capital que lidera o campeonato bateu, mais uma vez, o Lavras Vôlei por 3x7x1. As parciais foram 25x22, 25x20, 27x25 e no último sete, 25x17. O Lavras Vôlei fez ainda o seu segundo jogo, apenas o segundo jogo na competição e faz mais dois na quarta-feira aqui em Lavras de novo no LTC às 8 da noite contra o JF Vôlei, a equipe da Zona da Mata, o juiz de fora, e fecha a semana de jogos na cidade na sexta-feira, dia 21, sempre às 8 da noite no LTC contra o Sada Cruzeiro. Programe-se, prestigie a equipe de Lavras, vale aí a sua torcida, vamos lotar o ginásio do Lavras Tênis Clube para estes dois próximos compromissos da equipe da cidade, ok? Lembrando sempre, total cobertura aqui no Lavras.tv. Abraço! Lembrando então que para este jogo de quarta-feira os ingressos já estão à venda. O valor é de R$10,00 a inteira e R$5,00 a meia entrada. Os pontos de venda são a Secretaria do LTC, o Centro Universitário Unilavras e também a Escola de Idiomas No. 1. Os endereços você confere no nosso site na sessão de esportes. E olha só, a Prefeitura aqui de Lavras marcou para a semana que vem o início das obras de duplicação da Ponte Branca. Ela faz a ligação dos bairros Cascalho e Vila Rica. De acordo com a Prefeitura, a duplicação começa na segunda-feira, dia 24. O valor total dessa obra é de quase R$1,3 milhão. O trânsito vai ser desviado na região e a previsão é de que tudo fique pronto em nove meses. Hora de ver como está a previsão do tempo para essa quarta-feira. Aqui em Lavras, o dia começa com sol, mas logo as nuvens aparecem. A temperatura varia entre a mínima de 16 graus e a máxima de 27. Pode chover à tarde, são 5 milímetros com 80% de chance. Ventos em 10 km por hora e a umidade do ar vai para 43%. Essa edição do Jornal da Cidade acabou, mas se você quer sugerir alguma matéria para as próximas, entre em contato com a gente, pode ser pelo WhatsApp, nesse número que aparece aí na sua tela, ou pelas redes sociais do lavras.tv. Amanhã a gente volta, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.